Música Com vistas lá, canteiro central, ambos... Ideias e soluções para os problemas das rodovias federais que cortam a região metropolitana de Belo Horizonte são os temas da mais recente Câmara Temática promovida pelo CREA Minas. As câmaras são esferas de articulação do CREA com a sociedade mineira. E a Câmara busca discutir aspectos e grandes projetos que chamam a atenção da sociedade mineira, mas que exigem posicionamento técnico que mais de 130 mil técnicos e engenheiros de Minas Gerais oferecem seus pontos de vista à sociedade. Neste primeiro workshop, se reuniram na capital representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Terrestres, do Departamento de Estradas de Rodagens de Minas Gerais, da Agência Nacional de Transportes Terrestres e da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte. Também participam agentes das Polícias Rodoviárias Federal, Estadual e do Metrô. A ideia é fazer um levantamento detalhado, fundamentado sob o olhar da engenharia, sobre os problemas e apontar caminhos que podem melhorar o transporte de passageiros e cargas em todo o Estado. Minas Gerais é uma espécie de centro dos deslocamentos que são feitos entre o Nordeste e o Sul, entre o Centro-Oeste e o Sudeste, entre tantos estados que precisam das estradas mineiras para poder se desenvolver também. E é por isso que o presidente Jobson lançou, com sua diretoria, a Câmara Temática de Rodovias Federais, no intuito de oferecer o posicionamento técnico dos engenheiros de Minas Gerais, no intuito de poder apresentar as melhores práticas mundiais, no intuito de apresentar quais são as melhores condições para poder fazer não apenas obras de grande qualidade, mas permitir que as obras também integrem Minas Gerais, garantam o desenvolvimento e permitam que o Brasil possa circular, tendo como base, como eixo central Minas Gerais. O ponto central das discussões foi o anel rodoviário, por onde passam milhares de veículos todos os dias. Uma das mais importantes vias de ligação de diversas regiões da capital mineira, saída para outras cidades e estados, e que enfrenta problemas graves de estrutura, que precisam ser resolvidos com urgência. Problemas que vão de trânsito constantemente engarrafado, há acidentes graves que colocam o anel rodoviário na lista das rodovias mais perigosas de Minas Gerais. Outro ponto importante em debate nas câmaras temáticas é a valorização profissional. Existem vários pontos, inicia com as questões do salário mínimo profissional, mas também a formação, o desenvolvimento continuado, o treinamento dos profissionais, a avaliação também da qualidade do serviço prestado. Então, há uma série de variáveis que serão avaliadas ao longo desse ano de 2013, e nós também teremos uma pesquisa de campo, em que nós avaliaremos uma série de situações específicas no intuito de poder valorizar as profissões todas que estão incluídas aqui no CREA-MENAS. A mobilidade urbana também está na pauta dos debates. A Câmara Temática de Mobilidade tem o intuito de oferecer para a sociedade mineira soluções sob o ponto de vista técnico, sobre mobilidade na região metropolitana de Belo Horizonte, além de criar um banco de dados sobre as alternativas de transporte de massa na região metropolitana. Já foi realizada uma série de workshops e um seminário internacional. Ainda neste ano de 2013, será entregue à Sociedade Mineira um documento com as propostas para a melhoria dos sistemas de locomoção na Grande BH. Os problemas que a gente enfrenta, a mobilidade, tanto na questão da mobilidade em si, quanto na questão das rodovias federais, são questões muito complexas, muito sérias, que só com a união de vários atores que a gente pode caminhar em busca de solução. Então a gente vê com muito bons olhos essa iniciativa dos engenheiros do Estado de juntar na mesma mesa vários setores para propor soluções compartilhadas. Obrigado.